Pum, tchá, tchá, pum, pum, tchá, é o DJ Vini Quem deixou a mulher em casa, quem vem pro baile decidindo atrair Canta com a mulher, nós vamos ela assim, ó Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Tu dane-se se a minha, a mulher descobri Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Tu dane-se se a minha, a mulher descobri Mas hoje eu vou zoar, vou sair com os meus amigos Hoje eu quero beber, mas tudo sem compromisso Se alguém me espanar, hoje eu não tô nem aí Quem deixou a mulher em casa, canta com a mulher, anda assim Canta aí! Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Tu dane-se se a minha, a mulher descobri Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Tu dane-se se a minha, a mulher descobri É o DJ Vini Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Mas hoje eu vou zoar, vou sair com os meus amigos Hoje eu quero beber, mas tudo sem compromisso Se alguém me espanar, hoje eu não tô nem aí Quem deixou a mulher em casa, canta com a mulher, anda assim Canta aí! Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Tu dane-se se a minha, a mulher descobri Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Tu dane-se se a minha, a mulher descobri Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair, hoje eu vou trair Hoje eu vou trair, hoje eu vou trair, hoje eu vou trair